Então, aqui o meu sabão que eu estou cortando pra vocês verem, tá? Eu fiz ele ontem, né? E ontem mesmo eu já desenformei e hoje eu tô cortando ele, tá bom? Eu já cortei uns pedaços aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, que maravilha, tá? Olha só, pessoal, olha como que saiu a barra do meu sabão, enorme. Perfeito, aqui era a parte de cima dele, firme, tá, pessoal? Então, a gente tem que cortar, né? Pra poder deixar ele secando, né? Então, a gente vai cortar o nosso sabão. Gente, esse sabão aqui ficou excelente, entendeu? Muito bom. Primeiro, que eu não cansei de fazer esse sabão. E outra, gente, a massa dele ficou a coisa mais linda. Quem viu aí meu vídeo aí, viu que realmente... Olha, pessoal, olha só, que coisa linda no sabão, pessoal. Muito bom. Sabe? Olha só. Essa aqui era a parte de baixo que tava na forma, então ele tá lisinha, né? Então, aqui era a parte de cima, olha. Olha só, pessoal. Muito bom esse sabão. Sabe? Muito bom. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. Né? Vale a pena vocês até vender, tá? Porque tem pessoa que não abre mão de ter sabão caseiro, né? Gosta muito. Tem pessoa que fala que o sabão caseiro, ele rende mais, né? Aí vai de cada um, né, pessoal? Vai de cada um. De cada pessoa, né? Mas, assim, às vezes a pessoa fala, ai, eu tô com o óleo aqui guardado, não sei o que que eu faço. Gente, não joga fora, não. Se você não quiser, faz o sabão pro teu uso, faz o sabão líquido aí, né? Hoje eu já filmei ali, gente, fiz aquele macarrão maravilhoso, né? Aí eu tô esperando o meu filho chegar. Já tô desenformando, já desenformei ontem o meu sabão, né? Hoje eu já estou cortando ele, porque na realidade, né, gente, a gente tem que deixar ele secar, né? A gente tem que deixar o sabão secar, entendeu? Ali não vai dar pra me colocar. Mas eu vou tá continuando cortando aqui, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Tá aqui. O meu trabalho, mais um trabalho pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui tá o resultado pra vocês verem, né? Que a pedra do meu sabão ficou maravilhoso, gente. Olha só. Maravilhoso, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, tá?